Oi gente, bom dia! Hoje eu vou mostrar pra vocês como a gente limpa a bolsa de couro. A limpeza da bolsa de couro não vai só pela questão da higiene, mas também quando a bolsa de couro tá suja, ela fica super feia e pega mal também. Então tá muito suja. Até essa bolsa aqui que eu tô usando, que ela não é uma cor muito clara, mas como ela tá suja, tá ficando feia já. Eu peguei essa bolsa velhinha pra mostrar. A primeira coisa pra você limpar uma bolsa de couro é você pegar o bicarbonato de sódio, colocar na água e misturar bem. Aqui no caso, eu peguei o algodão, mas pode ser feito com pano. Então você pega a mistura, a solução do bicarbonato de sódio com água, mistura bem e molha um pouquinho, no caso aqui eu vou usar o algodão, mas pode ser no pano. E passa bem e observei que tem que limpar bastante, várias vezes, quando a bolsa tá muito suja. E você tem que limpar com força, com algodão, né? Pode ver que o algodão vai ficando sujo. Porque quando você passa com o bicarbonato de sódio, você observa que ele pega mais sujeira, que se você passar só com a água, não vai pegar tanto. O bicarbonato de sódio tem esse poder de pegar a sujeira do couro. Não sei como. Aí você limpa a bolsa e ela fica mais limpa e mais bonita. E até fica com uma cara de mais nova. É até uma forma de manutenção da bolsa. Então, pode ver como ficou limpa. E é isso aí, essa foi a dica de hoje. Se você gostou, se inscreve. E é isso aí, essa foi a dica de hoje.